Fala Marombeiro, tá cansado do teu chip de frango? Hoje eu vim trazer a solução pra você, é o e-book A Fórmula da Hipertrofia Natural, que está com 15% de desconto, então aproveita É o e-book completo, com todos os treinos, dieta, mindset São mais de 150 páginas de puro conhecimento e informação Pra você aplicar na sua rotina e nos seus treinos Além do mais, você tem os bônus, são mais de 12 planilhas de treino pra você seguir Mais vídeo tutorial de como você montar a sua dieta no MyFitnessPal Então aproveite Austra e Itália? Ah é, pô Só finalizando de Dubai, o que foi Dubai pra gente, todas as conexões que nós fizemos E hoje nós estamos com o Hood Boy, que é do time agora, que é do time Ironberg Que tá lá trazendo novidades, não só pra Ironberg, vai trazer também pra Integral, algumas parcerias Exato O Hood Boy não é o exclusivo aqui da Ironberg, ele é um parceiro Mas ele tem os patrocinadores dele, ele vai trazer pro esporte Ele não vai pra Ironberg, eu vou refazer aqui a minha resposta Ele vai trazer pro fisiculturismo brasileiro Ô Beto, não sei se a gente tá ao vivo O negócio aqui é a Vera Não é brincadeira Deixa eu aproveitar esse gancho e esclarecer um ponto aqui Mas é o Jorlan responde ou é o não? Não, não, é de boa De boa Se não você pega o taco de beijo Não, não, tranquilo Porque assim, eu tenho certeza que, pô, vocês, assim como eu A gente tá recebendo um monte de mensagens da galera Querendo entrar no time Querendo vir pra cá e tudo 350 por dia Só que, na verdade, eu não sei o que as pessoas pensam que a gente faz Eu acho que elas não têm certeza absoluta do que que acontece Eu acredito, entendeu? Até pra deixar claro, de repente tá todo mundo pensando que o Beto tá Dando dinheiro pra todo mundo Dando dinheiro pra todo mundo, tirando os outros de algum lugar Tipo, não, vou te pagar mais aqui Quando ele estiver nessa pegada E não sei o que Vai a gente como primeiro, pá Não, papo reto Porque o que que tá aparecendo? O que que tá soando, né? Ah, não, os caras tão indo pra lá porque lá tá ganhando mais Sei lá o que Cara, isso aqui não tem nada a ver com essa questão Exato Nada a ver com isso É isso que ninguém tá entendendo O que que... Foi mal que eu tô solucionando É porque eu não tô comendo nem pastel hoje, hein Não comeu pastel? Sacou? Foi mal É que ele tá com saudade de... É falta do pastel Isso, exato É, tá sentindo falta Tem três dias como como Então já tá me dando abstinência É verdade É três off e um on É, três off e um on É isso aí Então Só pro pessoal entender Deixar claro, né Aqui O time A estrutura que o Beto dá É criar oportunidades Cada vez mais Conexões Contatos Tá participando aqui dentro Portas abertas E claro Dentro dessas conexões e contatos Há uma probabilidade muito grande De a gente fazer grandes parcerias Lógico E estamos conseguindo fazer com todos os atletas que estão chegando Arrumar coisas Pantera é um Exato Jorlã é outro Bruno outro Então é isso Essa é a função desse cara aqui, cara Né? Do zelador Então Não fique pensando que a questão é Não, porque o Beto tá pagando Esse papo de internet E se incomoda um pouco Porque parece que Ah, o cara tá tirando O cara tá tirando os outros da onde Me botando no C1 Cara, não tem nada a ver Tanto que tá todo mundo com as suas marcas aqui Aqui É um lugar de união Não é um lugar de desavença Nem nada disso Então é isso que o pessoal não tá entendendo Então todo mundo fica mandando mensagem pra mim Não, porque eu vou competir E não sei o que Beleza, cara Legal A porta tá aberta Você que é atleta A porta tá aberta pra vir pra cá Não tem dúvida disso Né? E com certeza a gente vendo o potencial Vendo que, né? Vai realmente Fazer o trampo, né? Fazer o trampo A gente vai tá correndo atrás pra ajudar Essa é a nossa função Correr atrás pra dar certo Não tem ninguém que tá vindo aqui Entra aqui Toma aqui uma mala de dinheiro E vai competir Não, não é isso, cara É o dia inteiro Eu, o Beto Pelo menos Eu posso falar por mim Por ele Acho que o Bruno também Toda a galera No telefone fazendo contato Pros outros Sim, exato E pra nós mesmos Correndo atrás Sacou? Por quê? Toda a conexão Todo o contato Network O Beto tem Ele tá nos ajudando E a gente tá trazendo isso Pra quem tá chegando Exatamente Então não é uma questão de concorrência Não tem nada disso, cara Pelo contrário É o oposto, né? É É o oposto É trazer E colocar todo mundo ali, ó Todas as condições Olha o Pantera, cara Olha o Pantera aí Exatamente Né? Porra, casa nova Tudo bem Não é a mansão, cara Mas é um ambiente novo Pra ele É um ambiente novo Pra ele É do ladinho Ele vem andando aqui Pro CT Porra O Iorra Treinando Eu vou ajudar ele Com a esposa dele E ele vai fazer o trampo dele Lógico Né? Já fechou Quantos patrocínios Conseguiu fechar pra ele, Betão? O Ele pegou Nós renegociamos O patrocínio Inclusive nós temos o Reunião com a Adapogen Que é a patrocinadora deles Sim Que a gente propôs Um plano de carreira E eles gostaram da ideia Nós teremos reunião Com o presidente Da Adapogen Na semana que vem Segunda ou terça-feira Onde eles vão apresentar Um plano de carreira Isso eu achei fantástico A gente não precisou pegar E falou Ó, você não tá ganhando bem Vai pra tua empresa Vai pra aquela empresa Exato Só mostramos Pra empresa Que patrocinava ele Que ele tem um futuro Muito grande Dentro do esporte Sim Tem um patrocínio Que vai anunciar Essa semana E renegociamos Os outros patrocínios Dentro do que a gente Propôs no esporte Pra ele Então a gente não fez Nada de mágica Exato É trabalho, galera A função dele A função dele É ser atleta É competir E fazer o trabalho dele Então a gente só Estruturou Só estruturou A carreira dele Dentro dos patrocínios dele Sem mudar Sem tirar ele de um patrocínio Colocar no outro Isso a gente não quer E é importante Você falar É isso Que eu falei no meu stories Foi até repostado Que no Eu tive reunião ontem Com o advogado da empresa Nós colocamos Na cláusula de patrocínio De todos os novos patrocínios Que vierem pra Ironberg Na cláusula de patrocínio Toda empresa que for patrocinar Que for ser parceira Da Ironberg Ela tem que adotar Um jovem talento também Não necessariamente jovem Mas um novo talento Isso o que vai representar? Novos Panteras Novos atletas Que vão ter uma chance Igual o Pantera Tá tendo Então vocês viram Que ontem eu tive reunião Com o CEO da Ducati Que eu anunciei No outro podcast Você tem uma Ducati Fiquei sabendo Ducati Ducati Pode ser o garoto propaganda Toma E a Ducati A gente conversou A mesma coisa A Ducati Ela tá interessada Em participar De estar conosco Na temporada de 2023 Eles querem atrelar As motos da Ducati Ao físico turismo Ao bodybuilder Isso é inédito No nosso esporte Uma marca que tá Em todos os países Do planeta Agora eles querem Estar mais próximo Do físico turismo Isso eu achei fantástico Então nós mostramos Pra eles essa cláusula Sabe o que eles falaram? Acharam fantástico Sim Falou, pô, que bacana Que a gente vai trazer Novos atletas Pessoal A gente não vai ficar de olho E uma outra cláusula Que a gente colocou Também no nosso contrato Uma cláusula de ética Isso é muito importante Todas as marcas Que vão estar com a gente aqui Eu falei hoje Com o Bela Mandar um abraço pra ele Com o presidente Da Black School Grande Bela Eu falei pra ele E achou fantástico isso Nós colocamos uma cláusula Lá de ética Com os nossos parceiros Aqui Porque aqui Agora vão ter todas as marcas Então a gente vai ter Black School Nós temos a Max Titânio Estamos conversando Com o pessoal da Integral Junto ao Bruno Tá fazendo essa intermediação A da PGM E o Milha Vai estar com a gente Entre outras marcas aí A Growth Conversamos com a Growth Com o Leo Stronda A Leo Stronda Veio até aqui Começamos uma Uma conversa Sobre isso E tudo que o Leo Stronda Quer trazer pro esporte E dentro disso Nós colocamos uma cláusula De ética De moral Dentro da Ironberg Que as empresas Não vão assediar Os atletas Da empresa Porque se a gente Tá fazendo em prol Do esporte Em prol do fisiculturismo Brasileiro Não faz sentido A gente ficar assediando Entendeu? Ficar Marca X Marca Y Estão aqui Você tá no mesmo ambiente Daí um ficar assediando O outro Pô Vamos respeitar Um contrato Vamos investir mais Em jovens talentos Em novos atletas Não só jovens Mas em novos atletas Que é o caso do Pantera Que é um cara Seguro falar isso Existem mil Bruno Santos Espalhados pelo Brasil Existem mil Jorlandes Espalhados pelo Brasil Então com essa oportunidade Que a gente tá trazendo Pro fisiculturismo Com essas empresas Com esse tipo de oportunidade Agora sendo um ambiente neutro Que eu não tô inventando a roda Eu não tô inventando a roda O Viale O Viale Presidente da Dragon Farma Mandou mensagem pra gente Que quer participar também Viale Seja bem-vindo a Ironberg Dragon Farma é uma empresa Que o senhor é brasileiro Mas é uma empresa Que tem sede nos Estados Unidos Em Miami Ele falou Beto É fantástico O que você O Jorland O Bruno Vocês estão fazendo Porque isso daqui Nos Estados Unidos Já é normal Já acontece Ele treina na Powerhouse De Miami Que é uma das melhores Academias da Flórida Ele falou Cara, aqui tem todas as marcas Sim Entendeu? Isso daqui é um estádio, pessoal Você imagina se no Maracanã Só jogasse o Flamengo É Cara, ia ter graça, pessoal Você imagina Você imagina se o Maracanã Fosse só do Pelé Entendeu? Só do Romário Só o Romário Jogasse no Maracanã É verdade Alguém iria assistir Só o Romário Só o Pelé No Maracanã Agora não é muito mais legal A gente ter o Flamengo Ter o Corinthians Ter o São Paulo Cada vez joga um Mas em harmonia E quem cresce mais isso É o fisiculturismo brasileiro Com certeza Com certeza, cara E eu falo porque Eu bato nessa tecla É chato Mas é muito rápido Eu venho lá de trás Então eu vi muita coisa acontecer E ver tudo isso hoje Que pode ser possibilitado Para quem está chegando E para quem tem talento Cara, se eu puder ajudar Eu vou fazer E se o Beto estiver junto Como a gente está junto E comprar a ideia Por que não? Sacou? Por que não? Porque eu sei O quanto é difícil Você sem apoio Chegar em algum lugar É muito difícil Entendeu? Então é um negócio Que com todo esse projeto Com certeza a gente consegue Agregar bastante coisa Entendeu? E fazer com que O fisiculturismo cada vez mais Possa crescer E crescer cada vez mais E é isso E é isso